A bola vem pelo alto, o Bob e a finalização, defesaça do Exaú! Na primeira chegada, veja de novo, de pé direito, uma bomba! Esse daí é o Duduzinho, trazendo ali pra Canhota, finalização cruzada! Dava na bola o Lucas, mas veja de novo! Olha essa bola, teve a defesa do São José. A bola por elevação, ia tentar chegar ali no Bob. Bob consegue o desarme, olha o Vandinho, vai pintar o gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gabriel Soares, gol do São José! Tentou trabalhar o pato, olha o Vandinho, de novo pro Bob, o Bob finalizou, defesaça! Passa com os pés do Exaú! Quase, quase o São José faz o segundo, veja de novo! Vai encarar a marcação, pintou, dançou pra cima, bateu, defesaça do Lucas! Insiste de novo o pato! Tentou ali fazer um dois pro Barão sair na cara do gol, o corte foi feito. Veja de novo, o Duduzinho chamou pra dançar a marcação e bateu forte. O Guilherme caiu, já se levantou, olha a finalização do Exaú! Queimou a mão dele! Grande defesa do Exaú! Evita aí o que poderia ser o segundo gol do São José, veja de novo o desarme feito ali pelo Jânio e a bola sopa. Vai tentando tirar do conforto, olha essa bola no meio, no bate e rebate! Olha a finalização do G pro gol, pro gol, pro gol! Gol do Pato! G no bate e rebate, a bola sobra pro G e ele enche o pé!